Verso 223 Vence a cólera pela serenidade, o mal pelo bem, a avareza pela generosidade e a mentira pela verdade. Percebam bem, é como se você tivesse dois exércitos que estão se enfrentando. Ao invés de você combater a cólera com os recursos que tem hoje, que não tem chance para vencer, você alimenta o outro exército que é a serenidade. Como? Praticando com disciplina, diariamente, atos de serenidade. Colocando aí uma experiência prática, criando uma identidade com essa virtude. Num determinado momento, os dois exércitos vão se confrontar, mas esse está muito mais fortalecido e com muito mais chance de vitória. Ao invés de ficarmos combatendo agora aquele defeito que temos, investimos na qualidade oposta. Como? Todos os dias, planejadamente, intencionalmente, praticando a virtude oposta. Até que tenhamos uma identidade de consciência com aquela virtude. De tal maneira que possamos dizer, eu sou sereno. Possamos ter uma identidade com ela. Quando a cólera surge, ela é uma estranha, ela é uma invasora. Eu já não me identifico com ela. Assim com a cólera e a serenidade, assim com o mal e o bem, assim com a avaríase e a generosidade, a mentira e a verdade, qualquer outra polaridade que você tenha. Invista no polo oposto. Isso te fortalece. Te fortalece para um confronto inevitável. E cria uma identidade com a virtude que você precisa desenvolver. Obrigado. Obrigado.